Oi, meus amigos, minhas amigas, uma feliz quarta-feira. Sabedoria, serenidade, paciência também para você poder lidar com todas as situações que poderão surgir no decorrer do dia. É comum a gente ouvir alguém falando, ah, você precisa desapegar. Agora, você sabe realmente a importância de desapegar? O que é mesmo desapegar? Desapegar não significa que você não deva possuir nada. Desapegar é você não deixar nada, ó, nada, possuir você. É claro que todos precisamos buscar uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Agora, você não pode se apegar de forma desesperada, se agarrar às coisas materiais como se isso fosse tudo na sua vida. Existem outras coisas que são importantes também, talvez até mais importantes. Então, o desapegar, ouça bem para você entender. O desapegar não significa que você não deva possuir nada. O que que é? É você não permitir, é não deixar nada possuir você. Aí que está a diferença. A partir do instante que a pessoa consegue isso, ela vai viver melhor, ela vai desfrutar melhor, ela vai ter paz, vai ter mais equilíbrio. e até ser feliz também. Bom dia, mas bom dia mesmo!